A rodada do Brasileirão, né? Nós temos jogos aí no Brasileirão nesse final de semana Atlético Paranaense e Grêmio jogam amanhã às 4 horas da tarde No mesmo horário, Fortaleza recebe o Vasco da Gama Ainda amanhã, às 6h30, o Flamengo recebe no Maracanã o Cruzeiro E nós temos no mesmo horário, o Cuiabá recebendo a equipe do Coritiba Já no período da noite deste sábado, o São Paulo recebe no Murumbi a equipe do Goiás No domingo, o clássico, olha só, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro Corinthians e Fluminense, tá? Às 4h da tarde na Neoquímica Arena O Corinthians pressionado, precisando vencer, né? Era Vanderlei Luxemburgo A Inter recebe o Bahia, domingo, também às 4h da tarde E o Atlético Mineiro, às 18h30 de domingo, tem o Palmeiras como seu adversário Já o Bragantino joga com o Santos, a partir das 6h30 nos seus domínios E pra fechar, o Botafogo, às 7h da noite, recebe a equipe do América lá no Rio de Janeiro E pra fechar, o time do Brasil é o Brasil